Transmissão, pronto. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Eu tô entrando. Tá ao vivo na cola toda. Ok, já começou. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Já pode entrar. Tá ao vivo na cola toda. Eu acho que tá ótimo. Tá ao vivo. Tá ao vivo. O que que o seu cavalo tá fazendo ali? Pronto. Vou jogar bem. Como é que tá esmagado o teclado? Para de esmagar o teclado, pelo amor de Deus. Nossa, Marcos. A boca de mamãe. Eu vou matar você, mano. Vê esse teclado no cu, caralho. Vou tirar o teclado. Vou tirar o teclado. Meu Deus. Eu tô tecido com o porro ali. Eu tô tecido com o caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Meu Deus. Que porra de teclado é isso? Que caralho. Que caralho. Que caralho. Vou cantar muito alto. Que porra, que pecado, que pecado essa pelinha espécie O Peru! Vamos para o Paraguai também, só para dar um palco 524, vai Isso é a guerra dos latino-americanos Não vou comer escuta, mas... Os caras não vendem coisa boa para fazer Velho, qual a nativa? Boa, tá muito ótimo isso Caralho, velho Divas, divas Óbvio que ficaram ali também O que é que tu tá fazendo? Tinha um cavalo no menu voando Eu queria... Eu queria ver o cavalo outra vez voando Puxa, que menu Só percebe o que você tá fazendo Pá, deixa mandar o teclado, pelo amor Ô velho, se você continuar fazendo essa merda Eu vou tirar essa bala aí Eu não sei quem Tu fala, eu não sei, né? Vai jogar logo Ou sei o que é que faz? Te dirijo palavras de furia e ressentimento Não há paz entre nós Caralho, como se fosse põe-me lá do lado É um jogo na pesca Preparado Qual é a sua ordem? Sim Qual é a sua ordem? Sim Sim Vai assim, ó Próxima vez eu boto ele Lanhadora Percorre sim Caçador Construtor Caçador Preparado Preparado Caçador 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 Construtora Voo e caçador Obrigado Qual é a sua ordem? Eu mordei Maluco esse garoto Quem tá a sua? Aquele com o número de vila porra, gente Qual é a sua ordem? Preparado? Não, vila porra Não, vila porra Esse já me morreu É me morreu É a porra, esse tá Não, vila porra Não, ele que se botou Não, vila porra Não, vila porra Não, vila porra Tá bem, vila porra Você vai xingar ele Eu tô Tá boa, tá boa a live, vila porra Tá tudo bem Vai lá a sua ordem Não, tá de boa A live tá uma delícia Tá tranquilo Qual é a sua ordem? Preparado? Baixou o som do jogo Na moral Baixei Tô falando com os amigos meus Tô rindo o jogo Eu tô sem som Tô sem som Tô rindo o som É que tira a música, é isso? Sim Só não posso ficar É Porra Tem que ter o microfone na rua Que porra foi essa? O cara tirou o microfone pra rua O cara colocou o microfone, sabe? Olá Sim, vou executar Caçadora Preparado? O construtor Construtor Linhador O que é? Não sei jogar esse daí não Matos viado Qual é a sua ordem? Vou sim Matos viado Percorreto Eu vou sair dessa merda Que tosse Falou Preparada Eu vou sair mesmo Que tosse Falou Gordo Filho da puta Só que que saio Não é outra Graça Lá É só Lareado Dá uma dor de bunda Na fila do sus É o que desgraça Mas que porra Que que você está fazendo É a gente Ele está do homem Ele está pegando fogo Você está pegando a live aí ou o Daniel? Eu estou Qual é a sua ordem? Sim Matos viado E a ordem matar os viados Tem que pegar um sotaque português de partidão e colocar Prazer Ele fala o que? Espanhol Sotaque Luzi É pode ser Se você quiser que tem espanhol Seja É sotaque Luzi É Aro Dependente da região Está Preparado Qual é a sua ordem? Desengançador Eu não Eu não Ae porra Finalmente está matando os viados Aleluia Matou os viados Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou jogar para nós dar um pão nela Mano O Eu não gosto do viado Olá Oi O que é? Preparado Preparado É? Preparado Naquela época Os brasileiros Tinha meio sotaque de português Eu Não sei que está batendo palmas Aí Caraca Mudou muito Sim É? Que carai Que é isso mano? Não Não sei não Quem é português? Quem é português? Quem é português? Eu Que é assim? De nada Tipo Tens do outro lado Qual é a sua ordem? Sim Correto Eu vou Sim Correto Eu vou Sim Eu vou Que? Estou construindo muralhas para nos proteger Que carai mano Caraca Os paraguaia pelão velho Os paraguaia fila puta Os paraguaia fila puta Os paraguaia fila puta Os paraguaia fila Ele Tem um Uma unidade diferente Eles constroem Fábrica Por exemplo O Brasil Pode comprar Escravos É verdade Já sei de quem De quem Os brasileiros Os brasileiros Antigamente Sofriam É 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 Fala Eu vou Tomar Sim Tomar banho? É Linha Eu vim pulando Tem uma pessoa falar comigo Eu não tenho algum porra Não Por Como assim? Vai bater uma né Você escutou a parede do dia Não Não Tô ouvindo palmas Tô caçando viado ainda Tô caçando viado Ufff Então cê tá caçando viado Meu viado tá tudo ao vivo Nenhum pode matar os viados Viado Só eu que posso matar Só eu posso dar ordem pra matar os viados Ó lá Tô matando os viados Sem ordem Não pode isso Preparar. Correto. Sim. Correto. Vou fazer. Sim. Vou executar. Estarão com o robô. Sim. Um palmo aqui. Estou entendendo porra aí. Não, a gente está com... O jogo está com um trato. Estou na hora de tempo, mano. Está vendo aqui em cima. Qual é a sua warline? Quem pode atacar o outro? Que bom. É três contra três. Você nasceu do lado de um vermelho, mano. Não, mas é meu aliado. Ah, é meu aliado. Os peruanos e os colombianos são meus aliados. Peruanos e colombianos? Puta, pariu, mano. Peruanos e uma nação baia merda. Mas vamos lutar contra os mexicanos, o que mais? Os paraguaios. E o... Tem o Solano Lopes mesmo? É o Solano Lopes. É o Solano Lopes. Deixa eu ver uma coisa. Ah, o Bertone de trans na Argentina. Argentina, é verdade. A gente virou a disputa do rararamba. A gente virou a disputa do rararamba. Exatamente. Exatamente. O que é que ele é porra, mano? Bom, então eu vou lendo uma economia primeiro, né? Preparada? Qual é a sua ordem? Correto. Vou executar. Assalariada. Esses botes não sabem organizar, meu irmão. O que é que pariu? Sim. Preparada? Sim. Vou fazer. Sim, correto. Vou fazer. Sim. Correto. Sim. Caçadora. É, mas não tem nem aí, é que eles querem ganhar, então. Mas tampouco se fudendo para a organização. Organiza isso. Olha aí, o Solano. Onde o filho da puta vai colocar um negócio aí? Como é que o jogo? Como é que o jogo? Como é que o jogo já consegue equipar? Os gianos. Qual é a sua ordem? Construtor. O gianos é não. Linhador. Mas todos os gianos, por exemplo, eu tenho que ter. Mas viadinha, tá? Estou enviado ali. Mas viadinha é bonito, não é? Não, já sou só aqui. Ah, que coisa. Comprar os escravos aqui também. Sem preconceito. Gasta meu dinheiro aqui. Sim. Linhador. O que é que é que é esta linha para matar o que há? Vou executar. Sim, vou executar. Assalariado. Preciso construir um banco ou qualquer outra coisa. Poderia me ceder madeira? Não. Não tem errado aí. Vai tomar no seu c... Não me enche, porra. Qual é a sua ordem? Não. De madeira. Não, não, não. Hum, deixa eu ver. Qual imigrante vão pegar aqui? Os japoneses. Então vai no chapulho, exato Tenho que ver nem porra não Olá, sim Estou aqui que nem um Paraquedas Construtor, olá Com construtor Sim Isso ai se entende, não? Qual o reto? Vou executar Uhum Aquele é a ação Porrada Daqui a pouco tem a ação Deixe eu comer aqui Vai comer O que é? 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 Entendido Preparada? Qual é o reto? Vou executar Vou fazer Camponesa Assalariada Sim Vou executar Vou fazer Lanhadora Qual é a sua hora? Sim Sim Correto Lanhadora Camponesa Porra Qual é a sua ordem? Sim, camponês Preparada Olá Linhador Sim, Linhador Olá 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 Single Qual é a sua? Algo Tá tudo Presidão Ibra Mor schlim именно Chega Qual é a sua ordem? Sim, correto Eu vou, sim Olá Só estamos a 6-2 não há ainda só? Uhum Deixa eu ver Uhum, só Só nós Tanta gente Meu Deus Aqui está Quem está construindo muro para o Citerra? Credo Acho que o Citerra não faço a mínima ideia do que está a versão Qual é? Sim Construtor 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 Veja só Cinco Construtor Construtor Sobre Sobre Entendeu? O que ele tá falando, oxi, que nem doido? O que? Alguém tá falando, oxi, que nem doido. Sei lá. Qual é a sua ordem? Olá. Construtora, assalariada. Olá. Rápido avanzas, rápido hacia la luna. De un modo u otro, tu imperio se derrumbará ante el mío. O que é esse amigo? É o espanhol. Qual é a sua ordem? Sim, sim. Tanto faz. Vou executar, vou fazer. Ainda falta 4 minutos. Pelo que eu vejo. Ah, sou tudo preto. Preparado. Sim, vou executar. Sim, vou executar. Sim, vou executar. Sim, preparado. Como é a sua ordem? Construtor. Construtor. Qual é a lenhadora? Ai, filho. Qual é a sua voz? Sim, vou. Sim, sim, vou. Construtor. 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 Todo mundo fala na mente. Preparado. Correto. Sim. Opa. E próxima roda vai. O elefante no caso. Olá. Correto. Olá. Assalariado. Sim. Linhador. Paldinho. O que é isso? O que é isso? Ok. Ah, comer calango é o melhor. Hum? Comer calango. Hum? Comer calango? Comer calango? Hã? Oh. Não, não vai. Já fui. Qual é o seu... Correto? Sim. Aê, porra. Uma nação rica é uma nação forte. Portanto, aqui estão algumas moedas. as crônicas delas. Preparado? Sim. Correto. Eu vou... Sim. Preparado. Sim. Preparado. Vou escutar. Vamos morrer. Está tudo morto. Vamos embora. Ih, são dois. Três. Meu Deus. Calma. Não estava preparado três. O que é? Estou a dois o que é? Eu do joguinho tento jogar aqui. Está muito fácil. Sim. Apesar de ofegantes sob tamanho espalho. Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Um. O que é a sua ordem? É uma ordem... O que é a sua ordem? É uma ordem. Ah! É uma ordem. Eu vou... Sim, eu vou! Sim, eu vou! Eu vou! Agora eu vou! Tá lá, tíbo! Tá lá, tíbo! É isso, meu irmão! Qual é a sua? Correto! Sim! Correto! Trebro! Amanhão! Nossa, trollou, velho! Nossa! Boa! Preparado? Sim! Sim! Correto! Sim! Vou escutar! Sim! Eu vou! Sim! Preparado! Qual é? Correto! Sim! Qual é a sua? Correto! Eu vou! Qual é? Sim! Correto! Eu vou! Preparado! Sim! Vou! E vou! Sim! Vou escutar! Sim! Este será o local em que construirei minha próxima base militar! e construirei edificações de guerra! Preparada! Todo mundo morreu! Qual é sua? Vou! Sim! Vou! Sim! Vou! Sim! Sim! Vou! 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 Sim! Vou! 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 Sim! Sim! Qual é a sua ordem? Vou! fazer! Preparada! Sim! Lenhadora! Preparada! Sim! Constru... Construtor! Lenhador! Qual é? Vou! Vou esc... Vou! C... Vou escutar! Sim! Preparado! Tchau, tchau. 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 Eu vou... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê um japonês? Vou sim! Vou! Vou fazer! Vou fazer! Vou fazer! Sim! Sim! Correto! Sim! Correto! Sim! Você achou enorme? Sim! Quatro! Vou fazer malha aqui! Preparado! Esse jogo é antigo! O jogo é antigo é com ele! Correto! Sim! Preparado! Uma porcaria! Mas há uns minutos! Tirem! Deixas pessoas ainda se importam! Vou voltar embora! Sim! E CSGO! CSGO! Eu já vi mais um! Sim! Eu vou! Preparado! Vou escutar! Sim! Correto! Sim! Vou! Sim! Correto! Sim! Sim! Correto! Vou! Correto! Correto! Vou! Correto! 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 O prazer eles não tornam A fortíssima Tem um , geneticismo Ai ,deixa, se puxa um, meu papo de um partido Por que ? O rifle é automático Isso naquela época era muito bom Qual é o seu award? Vou fazer Sim, sim, vou sim Preparado, vou escutar, vou fazer, sim Vou escutar Sim Qual é o seu award? Qual é o seu award? Preparado, vou escutar, vou fazer, sim Qual é o seu award? Aquele doido que eles estão dando tem O que é o seu award? Vamos atar. Essa aliança me trouxe muita prosperidade. Você é melhor do que você. Já me sinto mais forte. Estou foraído! Não me posso mexer! Sim! Sim! A luta! Sim! A luta! Sim! A luta! Sim! A luta! Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Já teve uma cena para cima. Só que eu não ligo as duas era tipo nem louco. Essa já diminuiu o som aqui. Está muito louco. Só dando tipo a qualquer lado. Estive numa guerra de pente pobres. É bem louco. Pente pobres. Estou foraído. Estou foraído? Estou foraído! Estou foraído! Estou foraído! Estou na guerra ai mano Não sei não Para as posturações As posturações está mais para a segunda guerra Estou ferido, não me posso fugir Espera, não tem problema Foi em tempos antigos Isso Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Isso é um ataque Eu vou pegar um ataque Uuuuuh Quantas pessoas de guerra mundial se você for fazer foi e aí sim preparado vou fazer qual é a sua obra correto deixa Estou com a grande guerra Está aqui Olha Alguém já é aqui Está vendo? Está aqui Nossa chama Um louco Tem um jogo muito parecido Que é o Starcraft Só que tipo é mais do futuro E é bastante menos bugado Também acho que sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito ruim Porém Estou tomando o queijo Vou sim Vou sim Vou sim Tomando o queijo Vou sim Vou sim Vou sim Vou sim Vou sim Sem voo, sem voo e espetále Preparar o outro Eu só acho que isso deve mudar isso Sem voo, vou fazer Ok As falas dos brasileiros Vou colocar as de português no Brasil Entendeu? Não de português Ou mais tu tá criando Mas antigamente tinha Aonde? Tipo Provavelmente assim Eu não faço sempre nem ideia Vou tirar aqui um outro tipo aí Só pra ver rim Meu deus Você sabe o que pegar deles? Eles ficam misados nos agrede-guerra ali Você viu isso na primeira guerra mesmo? Certo Você está morto Tá bom Você está morto Não está morto Está morto Você está morto Você está morto Você está morto Você está morto Como é que uma coisa na água pode ser Que? Tipo Uma coisa na água que Que estranho, eu estava muito chorando Vamos ver a nossa opção. Não posso ser uma opção. Não posso. Ele não pode mover bem. Ele vai construir o centro urbano. Não vai construir o centro urbano. Pfff. Aqui é o BR. Vou fazer. Nossa, tem até o tanque. Tem. Tem? É, mas só que é um tanque muito antigo. A primeira que é uma de aula. Ah, ok. Esse tanque era mó diferentão. Você jogou bater o fio de um? Hum, não. Você já viu ele? Já vi, mas... Então, é o mesmo tanque. Peraí. Quantidade? Os car'nié do... Oh a fome. O que você tá fazendo com as unidades? Você tá vendo o que o canhão tá fazendo com as unidades? Acho que foi muito Tá louco, que me odeio o canhão, meu Deus O ponto fraco da infantaria sabe qual é? Preparado Só assim Vou fazer Um já se rendeu Os Paraguai já se rendeu Vou fazer Tá aqui há 51 minutos instalado Sim O que tu queres? Eu não Tudo bom não agora? Era o... Deixa eu colocar aqui a dock Eu vou escutar Vou fazer Sim Qual é que eu vou escutar? Vou fazer Qual é que eu vou Eu vou Sim Eu vou Sim Preparado Sim Preparado Sim Eu Sim Atacar Sim Eu Eu vou Atacar Eu vou Vou escutar Sim Eu vou Vou escutar A luta Sim 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 Eu vou Sim Atacar Eu vou Atacar Eu vou Não Com Eu Eu Estava Olha Eu Eu Não Eu Não Coal Eu Não Eu 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 Não, não tem um jogo do jeito O outro fato acabaria é o... Quer dizer, o canhão é a cavararia Preparado Sim, correto Sim, vou escutar Sim, vou escutar Preparado, vou escutar É o canhão mesmo Sim Sim, vou escutar Sim, vou escutar Vamos desistir Vai aí Sim 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 É o meu gato É o que? É o meu gato O gato não faz miau? Não Mas é tipo Quando ele está Relaxado na vida Aí eu confio na Fazer isso Você gosta de gatinho também Não sei o que é Preparado, vou atacar, vou a luta Não tem como gostar Só se fala E o que é Aqui é o que eu vou fazer Não tem como gostar Uma coisa muito Sim! sim! Vou fazer! Vou fazer! Tá tudo burrado, os caminhões Os caminhões, tá tudo burrado Estou frio, não me posso mexer! Desaparsou tudo Esparador bosta viu? Que pariu É a cavalaria, aí. Fica aqui, mais ou menos. Estava precisando de tentar dormir e acordar. Atacar! Está aqui, menino. Pensa. . Me deu um monte de cavalari. . . Batei o fio de um tem cavalo com o fio de um. Batei o fio de um tem cavalo com o fio de um. Eu sei. Vou matar viado. Matos viado. O que é isso? Que preconceito. Ah, esqueci disso, tem avião também. Cadê os aviões? Atacar! Atacar! Tem zp ali. Caralho. Atacar! Cague grande! Atacar! Ah! Zip ali o que a gente chama de balão. Não é que porra. Não, dirigi vela gente chama. Não. E ai... Essas porra... Que 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 acontece Faz os aviões Não passa o suficiente A gente matou os aviãs Fazemos aviões Fazemos aviões porra tá bem, né? tuve tá burra tá burra É uma gatilha da vida Ataca, ataca E é isso, mano? E essa porra é N Contra ou o que? Esse avião pensou que era ele Do seu lado Que erramos O mexicano chegou na guerra Meu Deus do céu, tá perto demais Tá atrasado Não precisa ser um gênio O argentino já desistiu Quero me render O que é? É uma rentina de merda Que bom O que aconteceu? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O avião não para, o avião fica quieto no lugar As virabas ficasse Olha isso O avião... O avião não posso ficar quieto no lugar porque se não cai Eu sei Porque antigamente você tinha... Podia deixar ele planar, entendeu? Parado É... Sim... Aí ia ficar ruim, né? Ganhei Bom Pronto A vitória é minha Como sempre Vamos ver os pontos aqui Quem coletou mais recursos? Eu Recursos finais Últimos recursos, né? Estou falando novos Barulho Quem fez a maior pontuação foi o colombiano, meu aliado Como que eu fiz meia pontuação se eu não fiz por... Que? Como que eu fiz pontuação maior se eu não fiz por... Eu... Eu... É... Recursos que dei... Mil... De... Não sei o que mais... De que... Não fui eu... Eu estou aqui em cima Foi o peruano que me deu Foi o peruano que me deu Eu passava essa porra toda... E quem treinou mais soldados aqui Eu treinei bastante Não, quem treinou bastante foi os mexicanos aqui Experiência Eu ganhei mais experiência E treinando e construindo fui eu também Combate também Tesouros nenhum Cara, tem tesouro? Né? Esse jogo tem tesouro, sabia? Que? Atlantido Hã? Atlantido Que? Que? Tesouro é isso aqui, ó Tá vendo? Que? Vai mostrando a live aí, peraí Aham Viu? Ok Pronto Ganhei Vamos ver lá as cartas Não Já peguei todas Build deck 25 Customizar minha cidade Já tá bonitinho Já Campinas Eu moro em Campinas Eu moro em Campinas Estado de São Paulo Vem Campinas é minha cidade de Natal Para com isso, velho Vai ficar soando a live aí Eu vou desligar Vou desligar a live, velho Ok Tchau, galerinha Tchau, galerinha Que mo... Que mo...